Eu quero ouvir os gritos da multidão! Sabe, faz, faz muito tempo, faz, faz um tempo, faz, estou querendo mais, preciso ir embora, também uma Coca-Cola, não se preocupe mais, eu não perco mais, já disse adeus a mãe, já disse adeus ao pai! Estou desempregado, estou desgovernado, a fome me faz mal, estou passando mal, passam entrada no tempo, caí na rua, já vejo a poluição, já está ficando o pé, esse é o coração da máquina do esperto! E aqui estou então, não estou sozinho, não, é mais de um milhão, ninguém mais pensa em vão, existe confusão! Lidos na multidão, é o fim da convenção, lidos na multidão, pobre de ti! Lidos na multidão! 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 Estou desempregado, estou desgovernado A falta em mim faz mal, estou passando mal Passou a entrada, luta, estou caindo na rua Já vejo a poluição, já está ficando o pé Desceu o coração da máquina do esperto E aqui estou então, não sou sozinho não É mais de um milhão, ninguém mais pensa em vão Existe confusão Gritos da multidão, é o fim da convenção Gritos da multidão, morrem de timão Gritos da multidão 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 Obrigado! Boa noite! Música Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse um pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu? Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Eu quero ouvir vocês Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois? Canta depois? Canta depois? Se hoje canto essa canção Se sou eu ainda jovem Canta depois? A CIDADE NO BRASIL Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de você Longe de tudo Longe de você Longe de mim Longe de você Longe das luzes Longe de você 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 Em seu amor Baby Você não sai à noite Com as luzes da cidade Eu sempre saio à noite Com as luzes da cidade Existe algo especial Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim 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 Meus olhos já não podem ver Estou do jeito certo Pra qualquer compromisso Longe de mim Longe de mim Todas as cervejas já bebi Todas os passeados já fumei E o que há de errado no mundo Meus olhos já não podem ver Estou do jeito certo Pra qualquer compromisso Longe de mim E ainda provar A pena capital A pena capital É assim que me querem Assim que me querem Longe de mim 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 E a pena capital E assim que me querem Longe de mim Longe de mim Longe de mim A CIDADE NO BRASIL 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 Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria por você Na guerra ou na paz Eu morreria por você Sem saber como sou capaz O que eu sou com meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber como sou capaz Ba, 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 ba Um, dois, um, dois, três, fora Dentro de mim uma dúvida O medo da vida que possa levar O tempo eu peço pra pensar Preciso chegar ao coração Da vida que eu possa levar O tempo eu peço pra pensar Ao coração da nação Quero desfrutar Quero desfrutar por ser jovem Das coisas que me são proibidas Preciso de um tempo pra pensar Preciso chegar ao coração Da vida que eu possa levar Da vida que eu possa levar O tempo eu peço pra pensar Quero desfrutar por ser jovem Coração 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 Quero desfrutar por ser jovem Das coisas que me são proibidas Das coisas que me são proibidas Preciso de um tempo pra pensar Preciso chegar ao coração Das coisas que me são proibidas Preciso de um tempo pra pensar Preciso chegar ao coração Da vida que eu possa levar Coração 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 No alto da montanha Põe um cavalo em verde vale E tendo o poder de levitar Como é um comercial de cigarros E a verdade se esquece com os tragos Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo Não dá pra segurar Vou dar então passeio Pelas praias da Bahia A vida é passageira Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo Não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo Mas meu amigo Não dá pra segurar 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 Desculpe meu amigo Mas não dá pra segurar De todo o meu passado Com as rimas recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você De todo o meu passado De todo o meu passado Quero viver meu presente Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que dá-se a glória se eu sou Vamos ser um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Vamos ser um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural E pega o cílio e a carne De um jeito internacional Toma fome como ódio E pega o cílio e a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Depois é tudo o fim Levanta-se o pedro E toca-se o barí E toca-se o barí Sabe-se morto Sabe-se morto Morto-morto Sabe-se morto Sabe-se morto Depois é tudo o fim Levanta-se o barí E toca-se o barí E toca-se o barí E toca-se o barí E toca-se o barí Toma-se o homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Em tamanho natural Toma-se o homem Vem de nada como nós Em tamanho natural E pega o cílio e a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio E pega o cílio e a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Sabe-se morto Sabe-se morto Sabe-se morto Morto-morto Sabe-se morto Sabe-se morto Sabe-se morto Sabe-se morto Sabe-se morto Morto-morto Sabe se importa Sabe se importa Sabe se importa Quem vai te levar Quem te faz sorrir Quem te faz chorar Qual será seu nome Quantos seus amores Você me faz imaginar Te vivo de longe Quero chegar Algo não deixa eu me aproximar Você ilumina Todo lugar Eu quero mais Quais são suas cores Quais os seus desejos Quem são seus amigos Quais serão seus medos O que faz de dia O que faz de noite Você me faz Imaginar Te vejo distante Vou te falar Todas as coisas Que você me fez pensar Você ilumina Todo lugar E eu quero paz Te vejo de longe Quero chegar Quero chegar Algo não deixa eu me aproximar Você ilumina Todo lugar Te vejo distante Vou te falar Todas as coisas Todas as coisas Que você me fez pensar Todas as coisas Você ilumina Todo lugar Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu não sou uma vitrine Liga Se liga no som Se liga no som Se liga no som Se liga no som Quando eu te beijei Quando eu te beijei Na boca Hoje na cidade Hoje na cidade Sangue Quando eu te beijar Quando eu te beijar Na boca, baby Hoje na cidade Hoje na cidade Sangue Na vitrine A motel Na vitrine A motel Lida A motel A motel VITRÊ ME VIVA VIVA E da guerra aí Ontem estava lá, eu, ontem estava lá, era ontem Você estava lá, você estava lá e eu não vi Casar o meu Você estava lá e eu também Você estava lá e eu também Você estava lá, você estava lá também E da guerra aí Eu não sou uma vitrine linda Eu não sou Valeu! Eu vivo sozinho e apaixonado Não tenho ninguém Aqui do meu lado Meu cachorro, Vênus, foi roubado Fiquei um pouco Preocupado Vou me entorpecer, bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer, bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Chove pra caramba Aqui no rio Aqui no rio Vou me entorpecer, bebendo vinho Eu sigo só Eu sigo só Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer, bebendo vinho Vou me entorpecer, bebendo vinho Eu sigo só Eu sigo só Eu sigo só Todos os rios Todos os rios não se agitam Toda adolescência acaba Minha, minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas indiferença É apenas onde o mortal Não quero ver Mas essa gente feia Não quero ver Mas os ignorantes Eu quero ver Gente da minha terra Eu quero ver Gente do meu sangue Eu sei que vivo em louca utopia Mas tudo vai cair na realidade Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo 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 Você pensa que soltou Mas estou só te olhando Eu tentei fugir Não queria me avistar Eu quero lutar Eu tentei fugir Não queria me avistar Eu quero lutar Mas não como essa fada Eu quero ver vocês comigo Mas não como essa fada Eu quero ver vocês Mas não como essa fada Vocês querem te avistar Valeu, nação ilha! Edgar, Gaspar, André e Márcio E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.